Método de treino FST7. Assim que finalizar uma série máxima de um determinado exercício, faça um alongamento para aquele músculo que foi trabalhado imediatamente sem descanso. Exemplo, após fazer uma série máxima de supino reto, alongue o peitoral ou apoiando a mão em uma parede ou com a ajuda de outra pessoa. Resumindo, o FST7 nada mais é do que um alongamento do músculo que acabou de ser trabalhado na série.